O primeiro Onimusha surgiu como um jogo do Japão feudal, que misturava brilhantemente fatos e personagens reais com a mitologia e fantasia do Japão. Um jogo de ação brilhante, com personagens carismáticos e um herói que se tornou a cara da Capcom aqui no Japão por um breve período, Samanosuke Akete. Claro que com esse sucesso viria uma continuação, que manteve a jogabilidade e continuou a história, mesmo sendo com outro protagonista, já que Samanosuke havia desaparecido no final do primeiro jogo. E de novo, acertaram em trazer eventos históricos reais e misturar com a fantasia e mitos japoneses. Além de colocar como protagonista um real e novo personagem, muito conhecido pelos japoneses, Shubei Yagyu. Mesmo sendo bem diferente do samurai da história real e tendo menos carisma que o protagonista anterior, o jogo se manteve interessante, numa crescente e preparando caminho para uma batalha épica contra Nobunaga. Um vilão meio real, pois ele realmente existiu, só que acrescentaram no jogo algo meio maligno com poderes místicos. Até surgir o final da trilogia, que juntou todo mundo num desfecho grandioso. Com direito a viagem no tempo, retorno de Samanosuke Akete como protagonista e até mesmo Jean Reno, um ator francês que estava em alta, estrelando grandes filmes de ação. Um final perfeito para uma trilogia perfeita. Palavras do criador da série, Keiji Nafune, que garantia que Onimusha havia acabado e fechado seu ciclo. Até que foi lançado Shin Onimusha Down of Dreams. Como uma trilogia encerrada ganhou um novo capítulo. Por que Down of Dreams se tornou um jogo tão querido? Tanto pela imprensa, como pelos jogadores. E mais, tão querido que foi anunciado como o início de uma nova trilogia. Só que ele não passou de um jogo solitário. Por que? É isso que vamos descobrir juntos no vídeo de hoje e muito mais. E vai ser agora. Então, bora! Keiji Nafune, que foi chefe de pesquisa e desenvolvimento da Capcom. Além do designer responsável pelo personagem Mega Man. E produtor executivo de franquias como Dead Rising. E toda a série Onimusha. Sempre pensou que Onimusha seria apenas uma trilogia. Isso dito pelo próprio Inafune. Em inúmeras entrevistas. Inclusive na revista Hyper Playstation 2. Disse que o tempo de Onimusha havia acabado. Só que em maio de 2005. Ele deu uma entrevista ao site da IGN. Com um título polêmico. Keiji Nafune conversa sobre Onimusha 4. Nessa entrevista. Ele diz que os três primeiros jogos. São realmente uma saga. Mas não de Samanosuke Aketi. O personagem principal do primeiro e do terceiro título. Ou Jubei Yagyu. Do segundo game. A história é de Nobunaga. Por isso a trilogia Nobunaga. Como ele mencionou na matéria. Não impediria que uma nova história começasse nesse mesmo universo. Mas você não pense que isso foi ideia do Inafune. E eu vou te explicar. A Capcom tem uma participação muito grande na mídia japonesa. Principalmente na televisão. Alugando horários para divulgar tanto jogos antigos. Como seus novos jogos. E isso acontece até hoje. E por causa desses programas. A Capcom tinha meio que um contato direto com seus fãs. E uma das franquias mais pedidas nesses programas. Era Onimusha. Daí que veio a ideia de entre aspas. Ressuscitar a franquia. Yoshinori Ono. Criador do Blanca. Deu mais pistas em janeiro de 2006. Quando falou para Eurogamer. Que um novo jogo da série. Estava a caminho. Mas não seria um Onimusha 4. E sim um novo jogo com novas mecânicas. Mais modernas. Vou abrir aspas para as palavras dele. Queríamos reformular a jogabilidade. E fazer um jogo totalmente novo. Apenas estendendo a trilogia Onimusha. Criamos uma nova franquia Onimusha. Não queríamos usar o nome Onimusha 4. Porque mudamos completamente o modelo de jogo. E este é um novo capítulo. Um novo amanhecer. Fecha aspas. Assim o subtítulo do jogo era revelado. Down of Dreams. Ou amanhecer dos sonhos. A Capcom fez o anúncio oficial de lançamento de Shin Onimusha Down of Dreams. Em abril de 2005. No site GameSpot. Colocou o título Onimusha 4 revelado. A nova aventura de Samurai para Playstation 2 da Capcom. Contará com um novo herói e vilão. Compilação jogável prevista para a E3. Além de anunciar que o jogo estaria presente na E3 daquele ano. A reportagem também revelou. Que as flores de cerejeira. Seriam uma peça chave do enredo. Além de tema do jogo. O trailer que passou na E3. Eu vou falar para vocês. Foi um dos maiores. Quase 4 minutos. Mostrando cenas em CGI. Primeiro com a abertura mostrando as flores de cerejeira. Depois o personagem principal. Yuki Hideyasu. Que depois ficaria conhecido como Soki. Que significa algo como Demônio Azul. E todo o universo do game foi explorado nesse trailer. Como os personagens. Inimigos. E ficava claro. Que o jogo seria voltado para a ação. Muito mais frenético que a trilogia original. Vale lembrar. Que Resident Evil 4. Tinha sido lançado no início de 2005. E fez o mesmo com a franquia Resident Evil. E foi um sucesso sem precedentes da Capcom. A Games Radar fez meio que uma chacota com o jogo. Com o título. Onimusha Dawn of Dreams. A série que não pode ficar morta. Se mistura novamente com os demônios. Começa o texto relembrando. Que a Capcom jurou de pé junto. Que a série Onimusha se fecharia no terceiro jogo. E depois de dois anos. Mudaram de ideia. Chamou o game de Resident Evil de Samurai. E nada inovador. Só que deu destaque a câmera livre. Com um tom mais sarcástico. Eu vou aqui abrir um parênteses. Shin Onimusha é realmente um jogo bem bonito. E a jogabilidade bem mais fácil. E moderna. Além de intuitiva. Que os três primeiros jogos. A câmera livre. Realmente deixa o jogo mais fluido. E o bloqueio bem mais fácil. Principalmente por poder travar num alvo específico. Algo que diga-se de passagem. É usado nos jogos até hoje. Outra mudança que dividiu as opiniões. Foi a de poder voltar nas fases. Para poder pegar itens. Que seriam impossíveis antes. Tipo um local acessível. Apenas com um determinado power up. Típico elemento de Metroidvania. Só que o ponto alto do game. Sem dúvida. Foram as várias formas. De derrotar o mesmo inimigo. Criando estratégias únicas. Inclusive. Com personagens não controláveis. Dependendo da arma que você forneça a eles. Algo que é aclamado nesse jogo específico. E foi por isso. Sem dúvida. Que esse game ganhou essa fama com o tempo. Você deve ter reparado. Que há uma grande comparação com Resident Evil. Quando se fala em Onimusha. Inclusive as reportagens que eu citei. Fazem essa comparação. No entanto. Em março de 2006. Keiji Nafune. Deu uma entrevista ao site. GameSpy.com. Dizendo que uma grande inspiração. Para Onimusha Dawn of Dreams. Era o jogo Shadow of Home. Um híbrido de hack and slash com stealth. Lançado em 2005. Que também tinha sido feito com a parceria. Com Yoshinori Ono. E realmente. Se você parar para pensar. Shadow of Home. Tem muito mais a ver com Onimusha. Que Resident Evil. Porque Shadow of Home. Também tem aquela mistura de ficção. Com fatos reais. Com uma jogabilidade mais complexa. Aliás. Esse é outro ponto. Tocado por Inafune. Ambos os jogos. Se propuseram. A ter uma experiência mais hardcore. Diferente dos jogos lançados. No mesmo período. Que facilitavam demais a jogabilidade. Isso foi feito. Para que todos os públicos. Pudessem jogar. Desde os casuais. Aos mais expertos. Nessa entrevista. É questionado. Se Shin Onimusha. Down of Dreams. Seria o início. De uma nova trilogia. E Inafune. Na época. Achava que sim. Aliás. Revelou que materiais. Em outras mídias. Seriam lançados. A partir desse jogo. A gente sabe. Que não houveram outros jogos. Posteriores. De Onimusha. Mas o que Inafune. Revelou. Realmente aconteceu. Muita coisa. Foi lançada. Junto com o game. Dois mangás. Completavam a história. Principal de Onimusha. Twilight of Desire. Que é uma prequel. Do jogo. Contando mais. Sobre a batalha. Entre Tenkai. E Toyotomi Hidetsugo. Sobrinho. De Toyotomi Hideyoshi. E Onimusha. Night of Genesis. Volumes 1 e 2. Que explica a história. E a relação. Entre Soke. E Hideyoshi. Até mesmo. Um DVD. Chamado. Shin Onimusha. Down of Dreams. History. Que é a história do jogo. Contada pela perspectiva. Da personagem Akane. Mas não pense que era algo muito espetacular. Eram apenas as cenas de CGI do game. Com pequenas modificações. Um romance contando alguns detalhes. Do universo do jogo. Também foi lançado para divulgar o game. A data de lançamento do jogo. Foi divulgada para 26 de janeiro de 2006. Apenas aqui no Japão. O portal OneUp. Divulgou a data com o título. Onimusha. Data de lançamento de Dawn of Dreams. No dia 26 de janeiro. Enfrentará uma competição acirrada. Essa competição. É porque Final Fantasy 7. Durge of Cerberus. E Devil Summoner. Kuzunoha Raido. Seriam lançados nesse mesmo dia. A reportagem também destaca. Tanto o DVD. Quanto os mangás. E o romance. E termina informando. Que não sabe a data de lançamento. Da versão ocidental. Mas como era de praxe na época. O game saiu três meses depois. No dia 7 de março de 2006. Nos Estados Unidos. E diga-se de passagem. A capa é bem mais bonita. Que a versão japonesa. E na Europa. No dia 17 de março. Também com uma capa mais bonita. Que a versão japonesa. Só que com mais tons de azul. Quando Shin Onimusha. Dawn of Dreams. Foi lançado. Ele ficou bem abaixo. Das expectativas da Capcom. Como mostra. Essa reportagem. Do portal GameSpot. De maio de 2006. Que mostra o desempenho da Capcom. No ano fiscal de 2005. Aqui no Japão. O ano fiscal. Começa em abril. A Capcom se diz contente. Principalmente com Resident Evil 4. E também a franquia Monster Hunter. No entanto. Três títulos. Para ela. São decepcionantes. Wide Out Warning. Beat Down. E Onimusha Dawn of Dreams. Outro ponto da matéria. É que a Capcom pretende. No futuro. Lançar novos modelos de mercado. Como lançar jogos multiplataforma. E microtransação. Nos jogos online. Bom. Isso com certeza. A empresa fez. Nos anos seguintes. Aqui no Japão. Foram vendidas. 325.872 cópias. Desse jogo. Isso apenas no primeiro ano. E parece que esses números foram poucos. Segundo Christian Swanson. Que na época. Era vice-presidente de planejamento estratégico. E desenvolvimento de negócios da Capcom. Complementou dizendo as diferenças do mercado do jogo. Ocidental e japonês. Além de dizer o que virou título da entrevista. Onimusha e Dino Crisis. Não estão mortas. Dizendo que novos títulos dessas franquias. Podem aparecer em breve. Bom. Até o momento desse vídeo. Ainda estamos esperando. E mais do que isso. Torcendo para que isso realmente aconteça. Apesar de todas essas críticas. A respeito das vendas do jogo. As avaliações foram bem positivas. O Metacritic. Deu 81 de 100. Destacando todas as inovações. E a ação do jogo. E claro. Ao combate variado. A IGN. Comparou Dawn of Dreams. A série de filmes. Sexta-feira 13. Que parece ser o último filme. Só que há uma sequência. Mas tirando essa piada. O resto que foi escrito. Foi bem positivo. Começava falando. Que a trilogia original. Não precisava de continuação. Por isso. Uma nova história. Foi certeira. E que sem dúvida. É o melhor jogo da franquia. Que moral. Além de enfatizar. Que não importava. Estar com o nome. Onimusha na capa. O jogo seria. Com qualquer nome. E eles usaram essa palavra mesmo. A IGN. Fez um mega texto. Tecendo elogios. A jogabilidade. A criatividade de combate. Dos companheiros. E da inteligência artificial usada. E no final. Ainda pediu uma sequência. Que infelizmente. Não aconteceu até agora. O portal Videogamer. Deu nota 8. Elogiou novamente. Os modos diferentes. De solucionar um combate. Mas o que mais chamou a atenção. Foi o desafio. Proposto pelo game. Que além de não querer parar de jogar. Ainda tem um fator replay. Para tentar derrotar novamente. Os mesmos inimigos. De formas diferentes. O site Gamespot. Deu nota 8. Destacando o combate. Por ser direto. E favorecido pela habilidade adquirida. Os puzzles desafiantes. As missões são épicas. E por isso. Dão ótimos motivos. Para jogar novamente. E os gráficos. São totalmente em 3D. Portanto. Deixando o jogo mais imersivo. Criticou a reciclagem de conteúdo. Dos jogos anteriores. E a história. Que tem diálogos bem ruins. A revista Hardcore Gamer. Colocou Onimusha. Down of Dreams. Na capa. Dando 4 páginas. Focadas em toda a inovação. Que o jogo trazia para a franquia. Kei Dinafune. Deu uma entrevista. Ao site OneUp. Em 30 de julho de 2007. Dizendo. Que apesar das críticas positivas. Por parte da mídia. E dos jogadores. Houve muitas críticas negativas. Da Capcom. E por causa disso. Não pretendia lançar. Mais nenhum jogo. Da série Onimusha. É difícil dizer algo. Sobre Onimusha. Down of Dreams. Um jogo. Que todo mundo gostou demais. Seja a imprensa especializada. Ou os jogadores. E que ao longo do tempo. Foi agregando. Muitos fãs. Tanto que esse vídeo aqui. Surgiu a partir do seu pedido. Eu me lembro bem desse jogo. E que na época. Eu não consegui zerar. Porque a minha cópia pirata. Não rodava o disco 2. Uma das minhas frustrações. Não vou enganar vocês não. E eu me lembro de ter tentado. Por outras duas ou três vezes. Comprar outra cópia. Mas não deu nessas tentativas. Novamente. Eu acho. Que é porque o meu destrave. Do Playstation 2. Era antigo. E não conseguia rodar. De fato. Aquele jogo. Eu falei no vídeo. Mas eu volto a repetir. A capa japonesa. É a capa mais simples. Em relação às versões. Americanas e europeias. Dá para ver. Que é quase toda. Num tom azul. Enquanto a americana. É bem colorida. E nesse caso. Bem mais bonita. A europeia. Também tem um tom azul. Mas preserva as cores da ilustração. Ficando em segundo lugar. Na minha opinião. Uma curiosidade. É que na versão japonesa. Além do manual. Vinha também um pequeno flyer. Com as propagandas. Dos três mangás. Dos DVDs. E do UMD. Do PSP. Além de um pequeno papel. Com um site. Para conteúdo extra. Do jogo. E para a gente. Não sair do clima da Capcom. Eu fiz um vídeo. Da história da empresa. E também. Contei a história. Do primeiro Onimusha.